A internet é voo, ligue agora 34617154 ou mande um whatsapp para 996061645. O bancadeiro de roda, graças a Deus, esse ano ele está mais recheado porque o presidente Pesadão, que é a gestão desse ano agora, ele fortaleceu os eventos que foram feitos, ele reverteu em 30% para o bancadeiro de roda. Então parabéns ao nosso presidente Antônio Pesadão, que é o presidente do Rotecrupe na Viraíra desse ano rotário agora. E dando continuidade, eu queria só fazer um apelo em a questão da devolução das cadeiras, certo? Porque hoje, quer assim ou quer não, ainda está demorando a devolução. Muitas pessoas estão parando de usar as cadeiras e deixando encostado nos cantos e não estão devolvendo. Então eu só peço o apelo que nos devolva as cadeiras. Esse projeto hoje do Rotecrupe na Viraíra, ele é desde 2004, né? E nós atendemos anualmente hoje em torno de 300 pessoas que se machucam, que caem, que ficam paralíticos, sabe? Então é um trabalho bem feito que o Rotecrupe faz perante a comunidade de Inaviraíra. Não deixarei de agradecer a todas as pessoas que participam das compras de terreno do Rotecrupe, que participam dos almoços que o Rotecrupe faz, enfim, que participam de todas as promoções que o Rotecrupe está envolvido. Com certeza já é um colaborador mútuo e de muito valor para nós, porque está sempre colaborando com o Banco Cadeira de Roda. E agora no dia 21 de abril, 21 de abril, vai ter o nosso Costelão do Rotecrupe, que já é tradicional, deve ser o 18º, se não me engano, entendeu? É aquele evento caprichado que vai você, sua família, vai lá, aquela carne bem macia, assada naquele chão, caprichado, sabe? Então está aí o convite para o dia 21 de abril. Não perca de estar participando junto com nós do 18º Costelão do Rotecrupe na Viraíraí. Rotecrupe.